Salve, salve rapaziada de ANEMC, peguem a visão Saiu um som aqui no canal dos Cria, noutra margem, nome do canal, pá O nome do som é Febre do Ouro Tá o JW, tá o Tupa, tá o Melão e o Kire Produção Tuts Deixa eu ver como é que tá esse bagulho aqui Os meus nós são chatos E ela me ligou pra saber qual que era do rolho de hoje E ela me fitou quando viu todo o bonde com o brilho do gold Simbal, viga tal, bonde tá, cega na febre do ouro Passo o mic pra cá, bonde tá, febreu e o flowzinho da nojo Enemita os todos O jogo nós joga, intuito é virar Tá que é preciso marcá-la, Neymar É a melhor bebida na sala de estar Quero mais dinheiro que eu possa com claus Céu não dá palavra pra fugir das que destrava Quero ficar rico Sou branco ou não, fraco nessa área Eu me destaco pro meu fartura no prato Mundo é nosso, eu acredito, raque, tudo vem E o rolador se não rouba, cena de assassino Em seguida arrependo Rimo, dejo, menino pelo certo, fé tá fluindo Nosso bom dia, atingindo, fazendo, nunca fingindo Menina vem se despindo, ela sabe que é futuro Por isso elas vencem, eu tá pedindo Moça no bolso caindo, moça nas repercutindo Só o progresso é vivendo rumo ao sucesso Eu vi na febre de ter, sem esquecer de ser Sem enganar ninguém, só com a grana de ganhar O papo manter, sem se arrepender Só pelo correto pra família orgulhar Na febre de ter, sem esquecer de ser Sem enganar ninguém, só com a grana de ganhar O papo manter, sem se arrepender Só pelo correto pra família orgulhar Com flow Santander, letração, ações pra fazer lucrar Caber o MC, no pega pra virar toda cena Pô, lucro, cê pique, mega cena, tem que investir Tô pique, saída de banco, portando os malotes Rima carro forte, só rima sujeira, fi Tem muita ovelha, querendo a rota de coiote Povem, tenta a sorte, que o bonde tá forte Munição de criado em cima de beat É os garso que pede porte A cena de hoje que é o topo Tão tudo topando as parada O topo pra eles é like na foto Mas puta na cama e VIP na balada O topo pra mim é o seguinte É ser referência na vila Ser considerado 10 show por semana E saúde pra família Tô roubando a cena de pouco em pouco E esse pouco em pouco vai pagar as finanças É talvez por isso que eu sou perseguido Eu vou entrar no banco pela segurança E ela me ligou pra saber qual que era do rolê de hoje E ela me fitou quando viu todo o bonde com o brilho do gude Se envolviga tal, o bonde tá chegando É febrido, eu passo mais pra cá O bonde tá fibrido e o flowzinho da nu E ela me dá os tudo Tu pique charles menso Se é pra pagar deixa pra mim Eu stripei o jack e me virei em sete Foda mesmo que só sobrou um rim Eu bebi o teu sangue com o jean da gang Falando pro parça que era lean Como catálogo mai eu tô escondendo os corpos E prevendo o fim E não corre demais, já corri demais Foda que o motor tá pegando fogo Engatilhei a doze, tá eu e o mais três Tomando a cena de assalto de novo Terror dos vilão preso na ilusão Cuidado que hoje o bicho tá solto Não se preocupa nega, a fuga foi certeira Avisa pro teu pai que é febre de ouro Foi dois refém já engatilhada A ponta apontada na sua cabeça Se tudo der errado na segurança Arruma tuas malas e me esqueça Muda de endereço que eu pago preço Deixei dois malotes em cima da mesa Não vai ter tropeço, é só o começo E hoje eu vou agir com frieza Topo, topo, mas sem atirar Não posso recuar Tapar no lobo com arma engatilhada É melhor só se acostumar NM é máfia, nem a Itália consegue mais superar Se tu tem peito, pega aí nos peito Acordado com o que ele que ele sabe atirar Eu sinto o cheiro de morte Em meio aos correda nota Quem cola contigo O certo que não cola comigo Eu tô vivão e vivendo Você se achando foda E esse ano eu fico rico Matei meus inimigos Lindo, eu sei que tu sabe dos riscos Mas peço que não se intrometem meus negócios Qualquer semelhança e mera coincidência Eu quebro o ócio do ofício Vários caem, outros nem sobem Avançamos, eles se lambem Se repelem, não acompanham Eu trabalho pra não ser propício Peitado, NM, meia segunda pele E olha que eu tenho sete Sem se cega a visão dos futuros Uma lote, vida sem botão de reset Mesmo que não queira arte, se converte Não é flor que se cheira O que cê acha que é rap O objetivo nos persegue Meu som é troco, então confere Meu som é troco, então confere E olha, se passam, se atrasam Meu sonho infere E olha, sonho esquecido O último da espécie Se o ouro brilha, corra Nosso olho nos entregue Tei, porra Máximo respeito, porra Gastaram Aí, papo reto Cês tão com pulmãozinho de aça, hein Flipada pra caralho Speed pra caralho Pulmãozinho grita Na hora do show Tá ligado? Sem fumar, né? Pegaram a visão Rapaziada, gastaram JW, gastou, tá ligado? Tupa, gastou Melão, máximo respeito Que ele pra mim foi o melhor do som Engoliu o som, máximo respeito, tá ligado? Gostei do beat Beat como? Parece beat de batalha, tá ligado? Dá aquela agilidade no sangue Muito bom, rapaziada Máximo respeito Família, vejam o som dos cria na outra margem Primeiro link da descrição De OLMC, tamo junto Máximo respeito